E aí galera que assiste o meu canal, nem sei mais fazer isso aqui Antes de começar o vídeo, eu sempre peço pra clicar em gostei Mas eu acho que vocês precisam de uma pessoa mais incisiva pra vocês clicarem Porque eu pedi nos vídeos anteriores e vocês não tão mais clicando Então agora com vocês, craque neto Por isso de agora hein garotinho, deixa o seu like aí Essa que é verdade, porque ajuda a entregar o vídeo aí E eu falo mesmo, os caras falam que o neto é louco Porque o neto é louco, então já deixa o like aí Essa que é verdade Grande Whindersson que foi o primeiro a fazer esse negócio aí de Youtube Eu falo o meio do Araguela Ó quem tá aqui ó, veloso, grande veloso, cabelo de boneca Bom, pra esse vídeo eu preparei pra vocês um negócio legal Que hoje está na moda o trap, né? O trap music, tem como botar autotune aí na minha voz? Porque nós somos trappin O autotune dá um negócio diferente Então se você gosta de trappin Já clica em gostei O primeiro que eu vou fazer aqui é o MD Chef Porque eu acho que o MD Chef tem um modo particular de cantar Que é cantando pra você no seu ouvido Ele já canta ASMR A melhor pessoa pra discutir Porque ele não vai levantar a voz pra você Ele vai chegar Pô, 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 eu tô posturado Tô posturado aqui com o tio Até tu se estiver gritando, tu baixa a bola Agora parece que tô mexendo com ele quando ele tá gravando Porque volta e meia ele dá um uuuh Parece que alguém deu uma fotucadinha enquanto ele tá Mas mesmo assim Não perde a postura Tá sempre posturado e calma Pô, de repente até parece que o cara não tem sentimento Mas o cara tem sentimento sim Aquele mais, tá entendendo? Yeah Yeah Ah Ah, yeah O Orochi O Orochi é uma imitação que é bem rápida Só isso mesmo Diz que era rápido Eu não sei imitar o Orochi Eu sei só a parte que o Orochi fala o próprio nome O Orochi O L7 O L7 dá pra ver que a voz dele assim Tem um pouco de esse Do Orochi Mas sim dá pra ver um carioca E sim, eu sou o imitador E o imitador se atenta aos pequenos detalhes, entendeu? Então só de você não falar atrás e falar Atrás Nós tava no teu show Quer ver? Presta ação Três anos atrás eu tava no teu show Três anos depois nós tá fazendo som Cozinhando o Orochi Isso quer home grow Pra fazer dinheiro, mano, eu tenho dom Na praça brincava de pula-pula, ninguém me segura Brinca até na chuva da mesa, não me leva a surra Pra se ajudar o que se foda até... Não sei mais Yunk Vino O Yunk Vino ele já bota você pra poder aprender a falar um nome difícil É como eu, eu me sinto como se fosse eu Mas o Yunk Vino pra mim é a essência do trap Porque o trap pra mim é aquela música que você tem que ouvir dez vezes Pra você entender o que tá sendo dito Porque parece realmente uma outra língua E o Yunk Vino faz muito isso Porque é muita voz por cima de voz e termos em inglês E coisa assim que você não... Tá entendendo? Mas, assim como o inglês pra mim A vibe é sempre aumentada Ela nunca é diminuída por eu não saber o que está sendo dito Olha que legal, hein? E aí você tem que dar aquela traduzida Pra saber o que é que ele tá falando E você pode ir pra falar a verdade Falar qualquer coisa ali dentro Que é legal Eu, por exemplo, vou fazer a propaganda do meu show aqui Se aparece notícia na rede Cê sabe que é o Yunk Vino que casou com a gangue Falou de vídeo, seu peito aberto Vai ser o primeiro que eu vou te dar sangue Você de fato querendo o meu dream No contrato tamo VIP Cê queixou, te contei matem Depois sumou os vídeos que nem te vi Outro que eu gosto muito Eu estou nervoso Nem sempre eu consigo Mas eu gosto do grito Eu gosto do que faz Eu acho que dos trappers O que mais canta com extensão assim muito É o Will O Will é bom demais, meu O Will é um bicho arrombado É uma coisa nossa nordestina Quando a pessoa é boa nas coisas Ela é um arrombado Não sei porquê É porque a gente tem esse negócio De realmente pegar as coisas que são a desgraça E transformar em coisas boas, né? Eu sou um arrombado Vocês são os arrombados Todos nós somos arrombados Mas no bom sentido, né? Então vamos lá Fazer o Will pra você Sempre que eu tô na onda A noite vira dia Ela fica tão linda Foi mais forte que eu Na lua cheia Essa sede é só vir me chupar Passei o dia pensando nessa vampira O que tem no fundo daquele olho azul Mas eu uso óculos no show Então nem vai dar Eu não posso antes da cor do músico Não dá pra me pegar Teve um que estourou muito Que é o Que o povo faz assim Vem pra cá Vem, te amo Vem pra cá Te odeio Vem pra cá Sabe pra lá Vem pra cá Faz esse Esse negócio apareceu Foi um remix A música mesmo se chama Quinto degrau, cara A menina que canta se chama nível Eu acho legal Porque é no pique do MD Chef Também são músicas que são ASMR Pra você Antes de dormir você pode botar a música pra passar E aí você vai Porque a voz é Bem suave Eu gosto de ouvir assim, cara Quer ver? A minha esquerda é pro sucesso Tem o Salvador da Rima Tem o Salvador da Rima também Que é Poxa Meu irmão Olha a figura Só que o Salvador da Rima Ele é muito caricato De rosto E a voz também Isso não é trabalho pra mim, cara Tem o cara que é muito talentoso Eu quero chamar ele pra vocês aqui Vem, Salvador E aí meu parceiro Em cima do que? Certo, venho? Conteúdo pra vocês aí A de imitação Não adianta vir comentar Que eu falava Porque eu pareço com o Kiko não, hein? Kiko, meu parceiro Por acaso eu pareço com o Kiko? Raridade do funk aí Faz uns trap também Tá ligado, né, velho? E aí, Raridade? Com a satisfação Tá aqui no canal do Whindsson Nunes Raridade tá na voz Vai cantar pra vocês aqui uma música Molecada aí, ó Tem a visão do que é a vida Chamar o próprio Alok Vai soltar o beat pra gente Vem com Raridade Porque hoje estamos aqui juntos Para a conscientização Vem, 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 vem Enquanto a lata chacoalha E a ilusão foi sensação De ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a Cacolã já tá lotada de curioso Último de hoje Porque vocês vão poder pedir nos comentários Quem mais eu posso imitar Eu já sei que vocês vão pedir Várias pessoas que vocês vão pedir Eu já sei Mas eu prefiro que você digite Pra eu ler e ter certeza Então bota aqui embaixo nos comentários Quem que você quer Porque por último eu vou fazer Ele O mais esperado Lil Wind Sabe o que vai acontecer com o Lil Wind? Ele vai cantar No Rock in Rio 4 de setembro No palco super nova No Rock in Rio Que hora? Eu não sei também Tô aprendendo ainda Como é ser um trap star Qual que é a característica do Lil Wind? Colocar as coisas que ninguém pensa Por exemplo Nesta no Drip da Roça 2 Eu coloquei Como que se faz Farinho de tapioca É Porque é da vivência do Wind Transporta-se para Lil Wind Onde que você vai cantar Vibrando Pulando Lá no Rock in Rio Junto comigo Eu tô sempre com sede e rabote Sem perder meu rumo Sem contar com a sorte Venho de um lugar Onde é a pé que move Então me benzo Sem pedir do meu carro Viajando o mundo Engastrando os malote Na roça vivendo Tipo Rick e Morty Ela quer saber Quanto eu ganho por mês É tipo assim Fiz o que eu pego no meu story É só nem um simples Os sons puderam prever Cangaço no treco Bota pra foder Essa é a diferença de mim Pra você Tiro do papel Faça acontecer No mundo das nuvens Não tiro os pés do chão Wind wonka do sertão Só canta esse véu Se na conta já entrou um milhão É fantática fábrica de macaxeira Tira a cosca com a faca E vai pra porradeira Fura brinquedo ou a linha era de fura Era realidade Mano que doideira Depois de triturado Mando pra peneirar Meu balançado Vai pra frigideira Calor de um palão Pra passar mal Depois de um minutinho A mágica tá feita No mundo das nuvens Não tiro os pés do chão Wind wonka do sertão Só canta esse véu Se na conta já entrou um milhão O vídeo de hoje foi esse Eu estou saindo em turnê pelo Brasil Então se você quer assistir o meu show Isso não é um culto Que pra mim é o melhor de todos Links na descrição do vídeo Não vai esquecer No dia 4 de setembro Tem ali um indie No palco super nova do Rock in Rio Eu quero você lá Cantando comigo Todas as músicas do Lil Não esquece de clicar em gostei Tô esperando o seu gostei aqui E não esquece de comentar o nome De quem você quer que eu emite No próximo vídeo Estamos gravando hoje É o primeiro vídeo Na Murcura Criativa Depois eu vou mostrar pra vocês E também está rolando aí O meu curso Pra você ser mais interessante Chamar mais gente aí Pra internet Pra você Tamo junto É nóis Valeu E aí E aí E aí E aí Beijo Tchau